Temos informações do Departamento de Combate ao Crime Organizado, onde foram apreendidos 8 quilos de crack. A polícia civil já amanheceu o dia fazendo, cumprindo mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Vamos conversar com o delegado Jean Algarves, falar pra gente como foi que aconteceu essa operação Chão de Giz. Bem, essa investigação ela teve início, a princípio, com a intenção de identificar traficantes da região ali do Centro Histórico de São Luís. Mais especificamente falando, que atuavam na Rua do Giz, que também é conhecida como Rua 28 de Julho. E ao longo dessa, no curso dessa investigação, foi possível não só identificar os principais traficantes daquela região, como também foi possível chegar nos principais fornecedores de drogas desses traficantes. Então, com base nesses elementos de informação juntados ao longo desses quase dois anos de investigação, nós pleiteamos por cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão, que foram deferidos e foram cumpridos na data de hoje. Ao torno, quantas prisões foram realizadas? Bem, foram realizadas até o momento cinco prisões preventivas, cinco mandados de prisão preventiva. E também temos uma situação aqui em andamento de um flagrante, né? No momento que nós estávamos cumprindo um dos mandados, encontramos na casa de um dos indivíduos, alvo da operação, alvo da investigação, aproximadamente oito quilos do entorpecente conhecido como crack. Esse material aqui foi encontrado em uma casa do Arasagi, que nós temos um valor aproximado de 300 mil reais, que é avaliado esses entorpecentes, né? Aproximadamente oito quilos de crack. Parabéns pelo trabalho. Conversamos com o delegado do Departamento de Combate ao Crime Organizado, Jean Algarvees. Oito quilos de crack foram apreendidos, cinco mandados de prisão foram cumpridos, e como ele mesmo frisou, uma prisão em flagrante. No momento que aquela pessoa estava ali, e aí foi com certeza autuado. As imagens é de Joel Oliveira, Análio Júnior, na trilha da notícia para a TV Difusora.